Olá, olá mulherada, aqui é Renato, aqui é Renato mais uma vez, aqui trazendo mais um vídeo para vocês, é, nesse vídeo vou mostrar para vocês aqui os conjuntos do lingerie, top demais, sensacional, tenho certeza que vocês vão gostar, viu, e avisamos a todos que o vídeo vai ficar mudo, viu, a partir da hora de começar a mostrar as peças, o modelo estilo de lingerie, o vídeo vai ficar silencioso, não ligue não, assista até o final, compartilhe com a galera nos grupos de WhatsApp, Facebook, né, nos grupos familiares, no grupo dos amigos, compartilhe em geral e mostre para a galera do lingerie que nós estamos apresentando para vocês, viu, e não se esqueçam de, se esse botão estiver vermelho, se esse botão embaixo estiver vermelho, vocês podem saber porque é porque você não é inscrito no canal, não, então se inscreve no nosso canal, ative as notificações aí, né, gente, que é muito importante, porque tem muita gente aí, reclamando que não está recebendo as notificações dos vídeos que a gente está postando no canal, então ative as notificações, é, deixa o joinha também aí, né, o joinha é muito importante, eu desafio vocês aí a deixar 25 joinhas em nosso vídeo, né, 25 joinhas, só 25, não custa nada você clicar aí, bota aí gostei, se não gostou também, coloca aí, dislike, né, só assim eu vou saber se o vídeo está bom ou não, então ajude a gente aí, viu, agradeço a doutor, fique com Deus e vamos parar de prosa e vamos para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto